Infelizmente, a vacina chegou tarde para milhares de brasileiros, como os que a gente vai ver agora. A pandemia interrompeu o futuro e os sonhos de mais de 600 mil pessoas. Eu conversei com parentes e amigos de algumas delas. O meu irmão, ele olhava para mim e ele sabia como eu estava, meu humor, tudo. A gente tinha uma proximidade muito grande desde a infância. Ele deixa a minha cunhada, ele deixa três filhos, deixa uma neta, ele era apaixonado pela neta. Ai, que riqueza, não vou. E deixa esse vacilo na gente, querido. O meu irmão, ele gostaria de sair de São Paulo, ele iria construir uma casa com um estúdio embaixo para conciliar a paixão dele que ele tinha por música e viver o que ele tinha que viver ainda. E era uma música que fala sobre o que nós estamos vivendo, né? Pandemia, político, vírus, tudo isso. E não deu tempo da gente gravar essa música. O Renan Lier é uma pessoa incrível, sensacional. O melhor músico que eu já conheci, o amor da minha vida. Era apaixonado pelo... Tinha uma paixão particular por Fusca. Estávamos com o casamento marcado. Quando tudo aconteceu, foi seis meses antes do nosso casamento, que teria sido agora dia 11 de setembro. A gente ainda não acredita, às vezes, quando para para pensar que ele foi embora, sabe? E muitas vezes a gente ainda sente ele aqui porque a alegria dele faz muita falta para mim e para muita gente. Eu me sinto perdida porque todos os planos e todos os sonhos que eu cheguei a fazer até hoje na minha vida eram com ele. E está tatuado em mim. A minha filha era uma pessoa maravilhosa, era a única filha que eu tinha. E a gente era assim muito família, de tomar café, domingo, almoçar. Ela era uma pessoa muito amorosa. Criei ela sozinha. Então a minha filha era meu tesouro. Foi tudo da minha vida. Eu vivi para ela. E a Sheila tinha vários sonhos, né? Ela queria fazer enfermagem, fazer curso, né? E criar os filhos, né? Que a vida dela era os filhos, né? Ela estava muito feliz com a gravidez. Você imagina, eu deixei minha filha saudável e de repente eu chegar, ficar sabendo que a minha filha não existia mais. Morreu. É muito difícil. Todos os dias eu penso nele. É... O meu amor por ele é eterno. A gente pretende gravar tudo que ele tem guardado. E mais essa que nós fizemos todos juntos, né? Felizmente vai ser sem ele. Mas com ele aqui, ó. Sempre. Ele iria se vacinar no mesmo período que eu. Então, foi muito emocionante quando me vacinei. Fui até com uma camiseta dele pra representar que ele estaria ali se vacinando comigo, sabe? Muito simbólico, porém muito sentimental, né? E quando você pensa em futuro hoje, o que é que isso significa? A preocupação é a menina de três anos, né? Ela tem três aninhos, tem uma vida por a frente. Quero cuidar dela, quero que ela se torne uma grande mulher. Então, enquanto eu viver, Deus me dê força e saúde, eu quero lutar pra dar o melhor pra ela. Tchau, tchau.